Olá pessoas aqui quem fala é o Hardboom No episódio de hoje nós iremos jogar o Mega Man clássico E nossa eu não programei qual que é as fases que nós iremos começar Ah vai o cutman como primeiro É que eu não to com a frequência É 6 mil pontos terminar fácil, ta valendo Eu vou logo avisando que eu nunca fui bom em Mega Man É uma peste subbônica Em Mega Man Pelo menos fazer speedrun eu sei né Fazer o que Hummm Eu to vendo que esse projeto vai ser difícil né Porque os jogos antigos De NES Costumam ser difíceis E eu por causa da minha distração Acabei caindo nos buracos né Por que não Eu lembro de ter jogado esse Mega Man 1 original no Dina Vision O jogo era original mas videogame não É É ida de pobre é assim mesmo né Se vira Ou não Vai que Eu só tô achando que esses inimigos aqui Que são grudados na parede Parece... Ah parece umas pistolas mais ou menos Ou não Ah Tá lotado deles Sem necessidade Nossa que sorte Nossa Eu não levei Nada Ainda tive a sorte de recuperar a vida Com recuperar a Tron Mega Legal Mas era quando eu não precisava né Que quando eu preciso não aparece Que nuça É só impressão minha Ou o jogo deu uma Uma leve queda de FPS Ah isso Tá Essas partes aqui que tem no Mega Man são chatas Por ser cheia de inimigos Que você tem que passar cautelosamente Isso dá tédio Ai E esses inimigos dão um dano muito Muito forte Muito forte sim Muito alto Tirou o que? Quase dez? Barrinhas de vida? Dez palitinho? Tá Eu vou interpretar que é do jogo Porque no Dairnavisa dava isso também Mas... Continuar dando isso E depois eu tenho que dar uma zoiada Tem que dar uma verificada É... Eu tenho questão de limpar todos os inimigos Eu tenho essa ganância Assim como no Jogos do Mar Eu tenho necessidade de limpar todos os inimigos E pegar todas as moedas É... Tirando isso Tirando isso... O resto tá normal né Além de eu não ter muita habilidade pra jogar Mas... Isso é detalhe Nossa... Agora que eu lembrei né Esse Mega Man não tem rasteira Saudade Oh... Eu também não lembro o nome dos inimigos e... Esse olho mecânico aí dá dano alto para caramba É... Eu quase perdi a vida por causa disso Agora eu tô com necessidade de uns Recuperatron e... Eu tô perdendo mais vida do que ganhando né É... Entendeu Ah... Se eu não me engano Esse daqui é o único Mega Man Onde tem essa sala de grind De reparador de vida Que eu lembro né Depois as salas ficaram modernas e... É... É... É assim mesmo Não tem quantas vidas Não... Tenho duas Então... Ah... Vale... Vale o esforço A não ser que eu zero conte né Aí eu tenho três Aí já é diferente Olha o Kratner Que beleza Morrer no Apocatman Morrer no Apocatman É... Entendeu né E... Eu já avisei que eu sou ruim em videogames É... Acho que já né Entendeu E quando eu preciso de um Recuperatron de vida ninguém dá Recuperador de energia Recuperador de energia Ah... Tô precisando mesmo Nem... Nem arma tenho direito pra recuperar energia Ah... Vai assim mesmo Eu não queria voltar com o Pingo né Mas... Fazer o que Lembro que nos Mega Man a seguir Além dos chefes serem... No dois serem mais fácil Mais difícil Dependendo Como você joga Você pode fazer um combo nele Que você... Você deixa ele paralisado Dando... Tiros Quando ele é mais fácil de matar... Ah... Ah... Sério que aquele último hit dele valeu? Brincadeira Aquele último hit dele valeu E... Bom... Eu sou ruim em videogames Já avisei? Então... Eu pretendo fazer um chefe né Por vídeo Já que eu sou ruim mesmo Ah... No próximo episódio Nós... Enfrentaremos o Elekma Ou o Fire Depende de qual escolher Não... Mais fácil Vamos enfrentar o... Bomber Eram! Eram!